Boa noite a todas e todos. Eu queria, com imenso prazer, que a gente recebe a professora Marisette Lucini para falar de um tema que tem abalado os sentimentos, de uma obra que tem abalado, torturado. Eu passo a palavra, então, para a Marcela, que vai apresentar a professora. E muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Vitória. Boa noite, professora Marisette. Seja muito bem-vinda ao Bate-Papo sobre Ensino de História. A gente vai dar início ao nosso encontro. A professora Marisette, ela é docente na Universidade Federal de Sergipe, licenciada em História pela Universidade de Santa Cruz do Sul, mestre em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutor em Educação pela Unicamp. E fez o seu estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Marisette, bem-vinda novamente. Fique à vontade para conduzir o nosso encontro, o nosso estudo da melhor forma. Como a Vitória já colocou, é um livro que tem trazido muitas sensações e emoções profundas. E vai ser muito bom poder dialogar com você, aprender com você a partir dos seus estudos, das suas proposições no campo do ensino de história, para que a gente realmente apreenda o que esse livro nos oferta de possibilidades para uma aula de história. Então, estamos aqui para te ouvir e trocar muitas ideias. E quem for querendo fazer sugestões de indicações que tenham a ver com a obra, que tenham referências, links, podem colocar aí no chat, que a gente vai compartilhando também essas referências ao longo do encontro. Boa noite a todos. Com a licença dos que vieram antes de mim e de Exu, o senhor das palavras, que abre nossos caminhos, gostaria de saudar todos os presentes e agradecer muitíssimo pela oportunidade de reencontrar tantas pessoas queridas, em especial Marcela e Vitória, que fizeram esse convite. Poderia ser apenas um convite, mas ele reverberou uma vibração muito grande, plasmada, entortuarada. Um livro premiadíssimo, belíssimo e comovente. Eu acho que mais que uma história, ele é uma experiência em que o autor Itamar Veira Júnior nos permite experienciar. E quando eu falo de experiência, penso na perspectiva de Jorge Larrosa, na experiência daquilo que nos toca. Para falar sobre o livro, eu acho que é importante dizer como aconteceu esse encontro com o livro. O que me aproximou desse livro, o que me liga a esse livro. Em um determinado semestre, eu fiquei muito incomodada com os resultados que eu vinha tendo na minha docência, na prática pedagógica. Eu estava insatisfeita, um pouco infeliz, no sentido dos resultados que eu via naqueles conteúdos da forma como eu vinha trabalhando, onde as pessoas ficavam ali sentadas, prestando atenção, e não havia uma interação. Isso me empurrou a buscar outras questões em relação à minha própria prática docente. E nessa busca, eu encontrei a Pedagogia Griot, que, a partir de um curso que eu fiz com a professora Líria Pacheco e com o Marco, Márcio Caires, eu encontro o grupo Grãos de Luz e Griot, da Chapada Diamantina. É um grupo que está organizado desde 1995, ele existe, é um grupo comunitário, e ele se oficializou em 2001. E é um grupo que se constitui a partir de pensar pensar as vivências do campo das comunidades. As vivências que eu tive nesse curso, eles vão me despertar para um campo para pensar a ancestralidade, como uma dimensão que nos conecta no tempo, aos nossos antepassados, às histórias, às vivências e às experiências desses antepassados. a partir e com as narrativas griots. Os griots, eles são pajé, são mães de santo, capoeiristas, rezadeiras, curandeiras, brincantes, bonequeiros, herbeiros, artesãos. São contadores de histórias, são portadores de saberes no âmbito da tradição oral, que transmitem os seus saberes oralmente, pela contação de histórias e pela vivência. Então, a proposta da pedagogia construída pela professora Lilian Pacheco a partir dessa prática dos grãos de luz, ela me coloca em vivências pedagógicas de arte, de ciência e de história de vida. E o centro de tudo isso é a ancestralidade. Então, nessa amálgama que eu fui vivenciando a partir desse curso, a partir dos fundamentos da pedagogia Griot, que tem com a educação biocêntrica, a educação dialógica e a questão das relações raciais, ao vivenciar isso, eu aprendo e vivencio uma experiência profunda, que me atravessa nessa forma de olhar para o mundo, de olhar para o ensino, de olhar para a aprendizagem. Ao pensar nessa ancestralidade, nessa identidade, nessa identidade, eu encontro identidades, não apenas dos sujeitos individuais, mas também dos sujeitos coletivos, dos que vieram antes de nós, os que viveram e os que vivem no que nós nos tornamos. Um tanto indígena, um tanto negro, outros europeus, ciganos, assim denominados pelos não-ciganos, está em nós, não são passado, porque nós somos presentes. Esse pensar me levou a conhecer o trabalho do cineasta Diego Zanotti, que produziu uma série denominada Resto de Mundo. Nela, eu experienciei o desvelamento de histórias do Brasil profundo, que eu reencontro em Torto Arato. a série ambientada também na Chapada de Mantina, como Torto Arado, e nos apresenta a narrativa de mulheres mestras do viver a relação entre o mundo material e a dimensão da espiritualidade, que é uma dimensão muito presente nas narrativas que Torto Arado nos apresenta. E aí, nas palavras do cineasta, o ano era 2020, estávamos gravando uma série sobre o destino do mundo, antes mesmo de saber que tudo isso ia mudar. Foi quando as forças inimagináveis fizeram nascer um novo cinema. Abre aspas, eu vou abrir aspas para citar a fala das poetisas, das profetisas, Desculpe, que diz assim, por que você fechando o corpo só é ruim, não lhe derruba? Disse Maria Domingas de pau da colher. E a senhora acha que a gente vai conseguir? Pergunta a cineasta. A cineasta. E ela responde, é como eu te falei, vai depender do povo. Outra profetisa diz, isso é resposta da natureza. Isso aí não está em vão, não. Não, não está em vão. É a Maria Cecília que fala isso. E a senhora não tem medo de nada? Não. Só tenho medo do vento e de chuva grossa, porque é Deus quem manda. Quem disse foi Valdelice. Aí outra profetisa nos diz, a gente está caminhando para um abismo que eu fico com dó da próxima geração. E Elza Soares nos diz, eu vejo só um caminho, o amor. Voltando ao cineasta, ele nos diz, que hoje paro e olho para tudo. Eu des-existi mais uma vez e agora estou aqui, novo de novo, no silêncio, recém-nascido, no mundo sensível, vencível, inacabável, até a próxima estação do avesso. e nesse pensamento eu encontro torturado com uma sugestão de uma colega. Foi um reencontro com esse resto de mundo, com a narrativa desse Brasil profundo, mais que isso. Foi uma experiência profunda com a luta travada nos cantos desse país pelo direito à existência, muitas vezes possível apenas pela des-existência, no realizar-se, no religar-se, no conectar-se com as forças dos tempos. Bibiana e Belonísia, duas mulheres deste Brasil profundo, histórias que congregam tantos temas que muitos de nós estudamos separando o inseparável. Como tantos, os personagens de Torto Arado são trabalhadores em uma fazenda. Desde o início da obra, a questão agrária é o pano de fundo sobre o qual se desenrola toda a narrativa. Há também a presença das forças encantadas. Todos os acontecimentos revelam a íntima relação entre o cotidiano e o encantamento presente nas manifestações de um mundo em que humanos e não humanos dialogam. homem e natureza estão implicados. Os humanos são parte de um mundo e não os donos de um mundo. Isto é uma das possíveis leituras que a gente faz, né? Dessa teia, dessa complexidade humana que Itamar Vieira Juno vai nos apresentando. Nessa obra temos vários personagens. Um deles é o pai de Bebiana, de Belo Lívia, é o Zeca Chapéu Grande. O Zeca Chapéu Grande é o pai espiritual de todas as gentes. e isso nos mostra dentro desse Brasil profundo como esses pais espirituais tiveram e têm uma força de proteção, de sustentação, de solidariedade, de troca, presente nas palavras daquilo que ele diz, daquilo que ele traz dos encantados, né? O romance, ele se desenvolve também apresentando para a gente as relações de trabalho que são tecidas nesse universo de territórios no interior do nosso Brasil, né? Principalmente como a questão da troca, né? Mas é uma... O trabalho aparece como troca. Mas que tipo de troca é essa, né? É um trabalho em troca de morar, do direito de morar. Era um trabalho pelo direito de fazer a roça para alimentar a família, né? E na palavra desses... De alguns personagens, não podia ter roça, no passado não podia nem ter roça, agora pode ter roça. E aí eu separei uma fala onde nos mostra, onde o autor nos possibilita conhecer o que é essa troca, né? É... porque chamava de morada, né? A troca... As pessoas trabalham em troca de morada. E o que seria essa troca de morada? Eu entendo que é uma possibilidade da gente conhecer um pouquinho pelas palavras do autor. Agora eu não estou situando aqui, porque eu não sei onde é que eu marquei. Mas essa questão da troca, de entender que as pessoas elas eram conduzidas a... Eles estavam em um determinado lugar, eles precisavam viver em algum lugar, eles pediam esse direito, essa morada ao fazendeiro, o fazendeiro concedia essa morada e em troca dessa morada havia uma gratidão profunda, uma gratidão tão grande que as pessoas se sentiam devedoras e não reivindicavam os seus direitos. Então, para permanecer nesse lugar era necessário obedecer, apenas isso, obedecer. E na narrativa vai se revelando a prática comum de esgotamento da força de trabalho e a negação ao acesso à terra. E trabalham adultos, e trabalham crianças, e trabalham mulheres, e trabalham velhos. E quando o dono das terras visitava os trabalhadores, eles podiam levar a colheita do pequeno roçado que era construído pelas mãos das crianças e das mulheres, principalmente, enquanto o homem trabalhava para o dono da fazenda, porque a terra era deles, a gente que não dê que nos manda embora. Isso vai evidenciando uma ausência da relação dos proprietários com a terra, dela desejando apenas os frutos. Isso nos mostra como os colonizadores se relacionaram com a terra, com este território, através das visitas. Lembremos das capitanias, lembremos das sesmarias, e de como vão se construindo os grandes latifúndios e das relações que vão se estabelecendo, onde o proprietário da terra, ele visita a terra, para que ninguém esqueça se aquela terra é dele. E mesmo quando ela não é, a gente tem, aparece um dono, e mais do que nunca, esse passado é presente na atualidade, é presente na questão da Amazônia, é presente na questão indígena, é presente na questão das disputas de terra do norte do país também. Quantos já morreram, assim como também temos um sindicalista que morre nessa história, na defesa dessa terra. Quantos nós temos que morreram, quantos Chico Mendes nós temos, quantas irmãs da Ortes. E dessa forma, a narrativa vai conseguindo mostrar como que os donos da terra se impõem diante do direito da existência. ser o proprietário tem mais força que a própria existência, mas também tem uma gratidão em que ninguém reivindica porque tem que ser grato. Nessa história do cotidiano desse povo, também há uma presença de elementos, eventos místicos que são muito comuns na vida dos povos. Embora essa cosmologia sempre seja negada ou silenciada, ela está presente e ela movimenta a vida das pessoas. E era esse papel também que um dos personagens veste. A partir dessa narrativa, a gente conhece o Jari, que é uma prática religiosa envolta nas escolhas dos encantados, santos e outros, das definições dos destinos, das missões que são atribuídas. E tudo tem um... E todo o universo místico que vai se misturando no vivido cotidiano dos sujeitos é apresentado. Das missões assumidas, de quem tem que assumir essa missão, que não é uma escolha, mas é um escolhido, que há todo um passado ancestral que indica essa missão que, no caso, o Zeca, a Chapeu Grande, acaba assumindo, como... E ele, na narrativa, o autor consegue mostrar como ele fica sendo errante e ele vai errando até que ele aceita a missão. E a partir do momento que ele aceita a missão e que ele encontra a morada e ele desenvolve toda... Ele passa a ser um guardião espiritual de toda uma comunidade que vai se constituindo nesse lugar onde se desenvolve a narrativa. E vejam que interessante. É pela voz de uma encantada que tem o Zeca Chapeu Grande como um cavalo que vem a reivindicação de uma escola. O prefeito, atendido o que foi pela espiritualidade, ele diz que vai... Ele diz que vai, a pedido de Zeca Chapeu Grande, mandar uma professora para ensinar as crianças daquela fazenda a ler e escrever. Eis que essa professora vai três dias por semana. Mas, em algum momento, uma encantada numa festa de jarê em que o prefeito estava presente, ela determina ao prefeito, ela indica que ele construa uma escola naquela fazenda, que lá tem uma escola. E a escola e o prefeito com medo de não cumprir o que a encantada está indicando, ele concede e constrói a escola. Então, é essa mistura que a gente vai tendo do cotidiano vivido com a questão da encantada. Então, é toda uma confluência que indica o direito, não é o direito à educação que é reivindicado, mas é como que vem essa questão, para que depois ela se transforme e seja conhecida como um direito em algum momento. Essa trajetória também, essa narrativa, ela apresenta também toda a questão da seca vivida, dos dessabores que a natureza também ela infringe aos homens quando ela não é respeitada. Então, a gente vai ter na narrativa do Itamar Vieira Júnior uma grande seca também, uma estiagem muito grande e o sofrimento dos trabalhadores para proverem as suas vidas. Isso é uma, a fome é apresentada e o recurso, como que essas pessoas conseguem sobreviver? Elas só sobrevivem por conta da solidariedade. Isso o próprio Itamar Vieira Júnior na firma numa live do Café com Prosa que eu acho que o Marcelo já vai compartilhar com vocês, ele mostra isso e assim como a gente está vendo hoje como que o povo sobrevive, como que as comunidades periféricas sobrevivem, como que os quilombos sobrevivem, como que as comunidades indígenas sobrevivem, como que os grupos tradicionais, os ribeirinhos, caissaras, pescadoras, marisqueiras, como que eles sobrevivem, é pela solidariedade, esse é o laço que os mantém vivos, por isso resistência e reexistência, para que eles possam existir, é pelas redes de solidariedade. Nesse, toda essa história, há também um personagem que vai assumir o papel de articulador político, dos trabalhadores da fazenda, e ele vai possibilitar uma das personagens principais, a Bibiana, perguntar-se por que eles estavam ali, o que poderia modificar a história. E é pela provocação de Severo, que ela se faz essas perguntas, e que eles saem, então a gente tem a temática do êxodo também, a saída, por que as pessoas saem do campo, então essa saída em busca de melhores condições de vida, essa saída no sentido de buscar condições de sobrevivência, mas também de poder ter a sua própria terra, e de poder estudar também, então isso também aparece no narrativo, então o autor, ele mostra muito bem o cotidiano vivido pelas comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, principalmente comunidades tradicionais, e ele tem essa vivência, porque ele como um, ele é um professor de geografia, ele fez mestrado, ele estudou antropologia, então, e ele também atuou no INCRA, pelo INCRA, tanto no Maranhão como na Chapada Diamantina, e ele tem essa vivência, então ele vai perceber como que ele traz essas grandes temáticas para dentro da narrativa de uma maneira muito sensível, mas mostrando como que se dá realmente a articulação política, como que se dá a formação política, e coloca, então, esses personagens que vão, esse personagem que é quem vai, com quem Bibiana vai, e onde ela se forma professor, e ela depois retorna, e nesse retorno ela é a professora, ele se torna um articulador, no sentido de questionar por que que sempre foi assim, e por que que os trabalhadores, então, não podem estar naquela terra que eles cultivavam, tem um momento que um cemitério onde as pessoas são enterradas, ele é fechado, porque a fazenda troca de dono, então o cemitério é fechado, e nisso o povo se fortalece e diz, não, os nossos antepassados estão aqui, eu quero ser enterrado aqui, isso é um mote, e é a ancestralidade que vai movimentar tamanha força da questão ancestral e espiritual, que ela movimenta as pessoas, as pessoas começam a entender que elas têm esse direito, porque elas plantaram aquela terra, elas estiveram ali desde muito antes, e todas essas temporalidades vividas, elas também estão presentes na forma como a intriga é armada, como que ele costura isso. O destino de Bibiana, ele foi traçado também nas palavras de uma encantada que diz para ela que do seu movimento virá a força, virá a sua força e a sua derrota. Aí vocês leem o livro para descobrir porquê. É um livro que nos traz também a temática da violência contra a mulher, do lugar em que a mulher ocupa, como que ele é construído, esse lugar, e também mostra a resistência e a forma como essas mulheres reexistem nessa relação de dominação masculina nesse mundo. que possibilidades elas constroem. Não são mulheres que não tomam o seu destino, elas tomam o seu destino, assim como todas aquelas profetisas que eu falei no início, também são mulheres que têm o seu destino, tomam o seu destino e elas conduzem a sua vida. Então, nessa obra também isso é possível, isso está presente. E no retorno de Bibiana e Severo também, as ideias e as palavras de Severo trazem a possibilidade de romper com esse destino, de romper com esse destino daqueles que ganhavam morada, que viviam de morada. Então, as pessoas passam a entender que elas produzem naquela terra, então é por isso que elas têm, elas querem permanecer e a luta se dá no sentido da permanência. Enfim, temos ainda na leitura, vocês vão encontrar qual é que é a finalização, qual é o encaminhamento que o autor dá para esta história. Mas, do ponto de vista do campo do ensino de história, eu acho que, eu acredito que, a partir do Riquel, ele nos propõe pensar uma aproximação entre a história e a ficção. E este é um livro que eu diria que nós temos muitas aproximações. Nas questões que o Paul Ricard vai apontar, ele indica aquilo que nos afasta da história, da narrativa, da narrativa histórica, da narrativa da ficção. E também aquilo que nos aproxima. Indicando que o que mais nos afasta é a gente entender a história pretende explicar. E a narrativa de ficção, ela não usa a explicação, nem os conceitos para explicar. Ela trabalha com a narração. E é na narrativa que se constrói os argumentos que, no caso da história, se utiliza os conceitos explicativos, as causas, as consequências. A narrativa vai trabalhar com os argumentos. Porque ela produz uma experiência na leitura a partir do momento que as pessoas vivem a experiência. E elas vivem na leitura que elas fazem. O Ricard nos diz que a gente tem também que a gente tem que tanto a história como a ficção elas usam as mesmas estruturas narrativas. E pelas estruturas narrativas elas se aproximam. Só que a história pretende alcançar uma objetividade, que está dentro do campo de definição do que é ciência. e, para isso, ela faz uso da reflexividade crítica. Algo que não é uma preocupação na ficção, mas que é porque para a ficção, para a história, importa a narrativa, importa o narrar. E que é diferente da história, que entende que é preciso conceituar e que é preciso estabelecer essa reflexão crítica. Um segundo ponto que o Ricard vai apresentar como ruptura entre as duas possibilidades que é o tratamento que se atribui. A história trabalha com entidades e a ficção trabalha com personagens, com sujeitos. Então, enquanto a história trabalha com instituições, com sujeitos coletivos, a narrativa ela trabalha com personagens de nome próprio. Um terceiro afastamento é o tratamento que se dá ao tempo. Porque na história a gente trabalha numa perspectiva bastante linear se a gente seguir algumas perspectivas históricas. E há uma preocupação com a linearidade temporal que não é uma preocupação da ficção. Só que nessa obra, por exemplo, esse romance nos permite várias experiências com o tempo. Tanto com o tempo linear como com o tempo histórico, como com as idas e vindas do tempo. é possível o autor consegue abordar uma vida inteira. Todas as temporalidades elas são abordadas, estão no romance. Então, como que eu trabalho com essas temporalidades? Ele tem essa vantagem de nos proporcionar a experiência do tempo. e enquanto que na história, a história de ciência não se privilegia ao tempo, mas sim essa racionalidade histórica sobre a qual se constituiu a disciplina histórica. E a gente não quer que ela seja irracional, não é isso que você está dizendo. contudo, convém também pensar que há pontos de aproximação entre história e ficção. Há uma tese que o Ricardo vai dizer o seguinte, narrar já é explicar, porque é na armação da intriga que vai se explicando. Então, a explicação está nessa armação da intriga e dispensa uma primazia ideológica sem contudo eliminá-la, porque ela está presente na narrativa dos personagens. Nós temos o tempo das ações, também na narrativa de ficção. Temos o tempo que avança, o tempo que retrocede, o tempo da vida, o tempo histórico de um período. Há também a questão da diversificação e uma hierarquização que são comparáveis aos recursos explicativos da narrativa também. Então, explica-se por argumentos e por implicação ideológica. O que diferencia, então? Para a pescação, a história, toda a narrativa é construída a partir da pesquisa científica, a partir do documento. E, no caso da narrativa de ficção, ela não tem essa obrigatoriedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que nenhuma narrativa pode, ainda mais esta narrativa, ela não pode ser construída sem uma pesquisa. Ela nunca, um escritor de ficção, ele não tem como escrever uma narrativa que não seja verossímil, que não tenha verossimilhança. e, para isso, ele precisa fazer uma pesquisa histórica. O Giovanni falou na questão do verossimilhança quando ele falou na questão da novela. Então, passa por esse mesmo elemento. Então, as aproximações implicam que os acontecimentos históricos, eles não diferem radicalmente dos conhecimentos enquadrados da intriga. E eu diria que isso a gente tem entortuarado. tanto o gênero histórico como o gênero narrativa, eles abordam temporalidades humanas. E é de histórias humanas que nós estamos falando. Também temos uma questão sobre a realidade do passado, em que a história faz uma consulta aos documentos e comprova essa realidade do passado. E aí a gente tem a narrativa de ficção como também que apresenta um determinado passado, mas ela não tem um compromisso com a verdade histórica. Ela se inspira e utiliza-se da imaginação, mas ela não tem esse compromisso. Então, seria o diferencial. Essas diferenças estabelecidas, ela não impede que a história seja acessada por outras formas de conhecer. e aqui a gente tem, porque ela permite aos seres humanos que essas outras formas de conhecer, permitem que os seres humanos conheçam outras histórias, que elas também se identifiquem com essas outras histórias. E não esqueçamos que a colonialidade ela vai se reinstalando todos os dias e que as histórias que nós contamos, elas são também instrumento colonizado e colonizador. Quando a gente tem vários grupos invisibilizados e silenciados por uma narrativa histórica que se utiliza do argumento da racionalidade como a única forma de conhecimento aceitável, ela nega todas as outras formas de conhecer e todas as outras formas de narrar e todas as outras formas de apresentar e entender o mundo. Como que nós vamos conhecer essas outras histórias? Essas outras narrativas? A gente diz que é lenda, que é mito, então, eu acho que é a hora de a gente deixar que esses sujeitos falem por si mesmos, porque nós historiadores, nós pesquisadores, muitas vezes, nós olhamos para essas histórias e dizemos que é lenda e que é mito, que não é comprovado. Mas, ao mesmo tempo, nós não queremos uma história colonizada, nós queremos uma autonomia de pensamento, pensamento crítico, mas silenciamos também os quilombolas, os indígenas, os ciganos, os caissaras, os ribeirinhos, eles não escreveram história, eles não têm documento, então, eles são pré-história. A gente ainda está pensando assim? Quer dizer que a sociedade de tradição oral não tem história? Não pode ser comprovada? Então, nós nunca vamos contar outra história. Experienciar outros textos também pode significar conhecer a complexidade humana. Porque nós não temos apenas uma narrativa humana, nós temos muitas narrativas humanas e Torto Arado nos permite acessar essas outras narrativas, inclusive dimensões que nós nunca mencionamos e que nós nunca comentamos. Porque não entendemos como história. Mas o que é mesmo história? Eu escrevi quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, que é o Tempo Narrativo Ensino de História, eu trabalhei com alguns, fiz pesquisa numa escola com alguns alunos que se utilizavam muito, ao contrário do que a gente pensa, que os alunos só têm acesso a, pelo menos naquela época a gente pensava mais assim do que agora, que eles vão apenas se restringir ao texto do professor de história, do livro didático, não. Hoje eles buscam muitas outras histórias e acho que essa busca justifica que a gente também traga essas outras histórias para discussão no ensino histórico. Se não quisermos ter uma história única e uma história hegemônica, como sempre tivemos. e continuamos tendo. A base está aí para orientar algumas coisas nesse sentido. A discussão da base nos permite pensar algumas coisas nesse sentido. Então, é preciso destituir a linearidade, eu dizia naquela época, abrindo aspas, que é preciso destituir a linearidade temporal de seu trono, estruturando a partir da racionalidade histórica, estruturada a partir da racionalidade histórica, cimentada que foi pela ordem homogeneizante, que invisibilizou outras narrativas, reforçando o caráter colonizador do que ensinamos também na história. Então, talvez a gente precisa se questionar por que narramos essa história e não outra. Me lembro que lá, na década de 80, alguns professores como Selva, Guimarães, Fonseca, faziam essa pergunta, qual história para qual? qual história, qual ensino, para qual cidadania, até um evento que foi organizado lá na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Quem escreveu a história que narramos? A história de quem nós narramos? E por que nós narramos só a história escrita? Então, com a obra Tortorado, acho que a gente está num limite, a gente consegue chegar num limite em que o histórico de ficção ele troca de lugar com o quase fictício da história, porque isso está na possibilidade de experienciar as diferentes temporalidades humanas, as diferentes, eu acho que o Tortorado nos permite isso, experienciar as diferentes temporalidades humanas, as diferentes cosmovisões, um tempo que se torna humano no agir e nos sofrer o tempo na sua própria narração. Então, na vivência e experiência de nossos alunos, as diferentes narrativas nos constituem e nos constituem. Então, talvez experienciar a complexidade humana na narrativa vivida por outros, ela nos permita melhor olhar para esses outros que a colonialidade insiste em invisibilizar e silenciar. Então, outros, outras, humanos e não humanos, porque esse tempo que a gente está vivendo de pandemia já devia ter nos provado de que nós, humanos, não somos o centro do mundo, como pretendemos ser, que há outras coisas por aqui que precisam ser consideradas e que essas outras coisas têm vida e que se manifestam. Então, todo animal que é morto, toda árvore que é derrubada, tudo isso é vida. Então, esse grupo lá, indígenas, que está lutando pela preservação da vida, eles não estão lutando pela preservação apenas deles, mas estão lutando pela preservação do planeta. Não dá mais para olhar para o mundo dentro de fronteiras fechadas, é o planeta que precisa sobreviver. Toda árvore que o derrubam é uma vida a menos, aquela árvore tem uma vida, já se provou que elas se comunicam, só que a gente não entende, então vamos dizer que eu sou doida depois que eu estou conversando com as aves. Sim, a cinza já provou que elas têm vida e que elas se comunicam. A agroecologia está aí para mostrar isso para a gente, a agrofloresta está demonstrando isso para a gente, só que a gente tem que ouvir e os nossos ouvidos enquanto forem só racionais, 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 não vão ouvir as outras espiritualidades que estão presentes no mundo. Então, habitar outras histórias talvez nos ajude a sermos melhores e Tortorado me trouxe essa experiência que eu compartilho com vocês e estou aberta a ouvir, a responder aquilo que eu souber e o que eu não souber eu peço ajuda aos estudantes. Obrigada, gente. Marcela. Profundo, né, Mário? Bem profundo. Muito obrigada pela sua fala. Acho que quando você traz essa pauta da espiritualidade, esse é um assunto que a religiosidade, a espiritualidade são assuntos que pouco discutimos, né, quando trabalhamos com essa, com a discussão do ensino e que permeia muitos das nossas, dos nossos encontros com os estudantes. Marisete, eu separei um texto escrito pela professora Karina Martins e a professora Aline Montenegro que foi recentemente publicado no Expor Visões, o site delas, e se intitula de Cacos, Poesia e Sonhos. E elas dialogando com Carlos Drummond de Andrade, tem uma parte que elas dizem o seguinte, encontramos com ele, o Drummond, no momento da vida que também nos sentimos Cacos, estraçalhadas pelo contexto atual e todas as violências cotidianas que insistem em machucar. A escrita, a leitura, a arte e a educação funcionam, então, como remendos da alma. A minha pergunta para você em relação ao torturado, o torturado é uma forma de remendo da alma. Muitos colegas nossos que leram esse livro e a gente foi conversando ao longo desse processo, eu estabeleci que até a live da Marisete eu ia terminar esse livro, eu demorei bastante nele porque ele mexeu demais ali com o sensível e eu queria ouvir você um pouco em relação a isso, você entende que essa obra é uma forma de a gente trabalhar as nossas dores individualmente e coletivamente? Olha, eu penso que sim no sentido de que ele não é um remédio que vai me curar mas ele é algo que me possibilita me reencontrar com o passado com uma ferida, com uma chaga que nós temos do nosso passado nós temos coisas que não foram resolvidas e que nunca serão porque elas foram enquanto nós não assumirmos essas feridas, né? Então, quando a gente encontra toda essa experiência vivida, essa profundidade da vivência das pessoas, eu acredito que nós nos reencontramos com uma história que nós nem sabíamos que era nossa ou que nós fomos levados a não acreditar que era nossa história. ora descendente de europeu, eu, Marisette Lucin, descendente de europeus, criada lá no sul, enfim, minha ascendência, não, peraí, essa história não é só essa sua história, você tem outras histórias, de onde veio, por que esses europeus estiveram aqui, qual foi o resultado dessa ocupação, quantos sangraram, quantos foram abandonados, à própria sorte, e tiveram que pedir morada para que esses europeus chegassem aqui. Não estou culpabilizando ninguém, não é o fato de dizer, ah, a culpa dos imigrantes, de todo um processo que foi construído para que isso acontecesse. Então, nós nunca, eu acho que esse encontro com essa obra, quando ele nos toca, é porque ele toca naquilo que nós somos, na nossa ancestralidade. E é uma ancestralidade que não é só, não estou vendo somente como algo espiritual, é espiritual, sim, mas é material também, no país que nós tornamos, um país de, em que em pleno 2021, nós ainda temos pessoas escravizadas. nas cozinhas, nos apartamentos, nós temos ainda pessoas que são escravizadas na zona rural. Então, essa chaga, a do extermínio indígena, a da negação de sua existência, ela continua acontecendo o extermínio pela negação da existência indígena, pela negação do território indígena. Da mesma maneira, a questão dos quilombolas, dos pescadores, das marisqueiras, a escravidão, ela não passou. E encontrar essa obra é encontrar com esse passado. E eu acho que dentro da psicanálise, talvez explique um pouco isso, que a gente precisa voltar para esse passado para entender quem nós somos. Não é do nada que a gente chegou num país que a gente tem. Não é do nada que a gente tem essas correntes de ódio. As questões estão presentes. O passado não passou. E eu acredito que, pelo menos, quando eu assisti o resto do mundo e quando eu li Torturado, eu me reencontrei nesse passado. Porque eu faço parte desse coletivo Brasil, eu sou essa gente. Não interessa se eu morei, se eu nasci no sul, no norte, faz diferença? Faz. mas o Brasil é um só e nós somos tudo isso junto. Então, é uma ferida que está aí aberta e mais do que nunca nos mostrando que a gente tem que encontrar, encarar esse passado. Nós nunca encaramos essa escravidão. Nós escondemos tanto a indígena como a negra. Ela foi negada e ela continua sendo negada, mas ela continua acontecendo, literalmente, para o nosso espanto. Voltando aqui para a conversa, eu também queria perguntar a você em relação à morte do Severo, não sei se eu estou atrapalhando a leitura dos colegas que ainda estão lendo o livro ou que vão começar a ler o livro, mas se é possível a gente fazer uma analogia com a morte da Marielle Franco, que até hoje quem mandou matar a Marielle Franco e Anderson, então eu também queria te ouvir um pouco em relação a gente conversamos informalmente sobre isso, nas conversas, na preparação para o encontro de hoje, e eu acho que essa pauta também é importante da gente trazer aqui, como algo do nosso tempo, como algo que estamos sem resposta, e eu acho que o livro permite essa analogia. Sim, se a gente pensar, por exemplo, o âmbito do Movimento Sem Terra, que foi onde eu desenvolvi a minha pesquisa de mestrado, de doutorado, quantos líderes sem terra já foram mortos? e o processo que o autor apresenta é bem esse, a eliminação do líder, e para o enfraquecimento da luta, porque quando o líder é abatido, é na intencionalidade de causar medo para que se continue, até para que se extingue, então no caso do Movimento Sem Terra, a gente vai ter várias situações em que isso acontece, onde vários líderes sem terra são assassinados. Nós também temos, no caso, pensando na irmã Dorothy, e todas as pessoas que já foram assassinadas pela questão da terra no Pará, que é uma região muito sensível. Na Amazônia, Chico Mendes, lendo o torturado, não tem como não fazer uma analogia com a descrição de como aconteceu o atentado a Chico Mendes. também foi na porta da casa dele. E aí outras, outras mortes que foram acontecendo e a de Marielle e Anderson também. Isto continua acontecendo, não parou. A gente tem pessoas sendo mortas, arquivos sendo mortos por aí, e tem pessoas que lutam, se elas não são mortas, elas estão sendo presas. só que elas estão sendo presas injustamente. E hoje, talvez, talvez não, eu não me iludo. Quem luta está na linha de tiro. Isso não é uma condenação, mas todas as pessoas que participam de movimentos sabem disso. Ligas camponesas, movimentos sem terra, a luta pela terra no Pará também, a questão indígena, quantos indígenas já foram mortos? É muito sangue indígena, rolando por aí, é muito sangue negro por aí, é Marielle e Flamengo. Então, a quem ousa enfrentar esses fazendeiros que querem apenas nos dar morada e mais nada, corre risco de vida assim. Infelizmente, nesse país, a gente tem vivido isso. E tem essa analogia, não tem como não fazer. Mas assim também como há pessoas que seguem a luta e que continuam a luta do Chico Mendes, da Irmã Dorit, da Marielle Franco e do Severo, assim como alguém seguiu, aqui na vida também, sempre temos pessoas seguindo na luta para enfrentar, porque é preciso enfrentar, porque se trata e é uma luta por vida, é uma luta, não é uma luta para ficar rico, não, é uma luta para ter onde morar, é uma luta para ter onde trabalhar, é para ter água para beber, é para poder respirar porque se acaba a água e acaba a floresta, acaba o ar, acaba o peixe, acaba a terra, gente, sem isso nós morremos, então é insana, insana a exploração que a gente tem e a destruição do meio ambiente, a destruição do meio ambiente e das culturas que estão nesse meio ambiente, que também são vida, então é uma luta pela vida, ou seja, é um absurdo, você tem que lutar para que a água não seja privatizada, essa luta vai ter que ser enfrentada aqui no país, ela já acontece no Equador, é lutar para você poder não ter veneno na comida que você come, olha a insanidade, né, aí a gente elege o povo que vai lá tasca ali veneno na comida e a gente come, aí nos rios, os rios, os peixes morrem, as pessoas adoecem e nós consumimos isso, então é insano, é muito insano, é uma coisa que não tem existência possível diante da destruição do planeta, da destruição da vida, então a preservação, quando os indígenas lutam pela sua existência, eles estão lutando pela preservação do nosso planeta, pela nossa preservação humana, e aí o Euton Krenak, ele nos, e o também, assim como o Euton Krenak, o Davi Kopenhawa, eles nos, o Davi Kopenhawa pergunta, mas por que que os homens querem tanto ouro? eles comem ouro? Então, é insano, né, você, as pessoas vão comer ouro? Elas vão comer dinheiro? E aí, naquela fala do, uma fala do Euton Krenak, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte pra gente, olha, a gente tem um vírus aí que precisa, que está matando as pessoas, e que precisa uma máquina pra pessoa poder ter ar, aquilo que a natureza dá de graça. Olha o absurdo, né? Então, qual é a lógica dessa, né? A natureza dá o ar de graça, mas a gente precisou de um vírus ou, esse, pra dizer que a gente precisa de ar pra viver, e que esse ar tem que ser respirável, né? Então, eu acho que os intelectuais indígenas, os mestres, estão nos dando esse recado. Antes da própria pandemia, as profetisas da chapada, elas já, elas não sabiam da pandemia, nem a gente sabia, mas pelas palavras do Diego, do que o cineasta nos mostra nessa série, o Diego Zanotti, elas, elas, pelo andar da carruagem, o mundo está ladeira abaixo, e vai depender do povo. É algo tão simples de entender, mas tão difícil de a gente botar isso, colocar isso em prática, né? O que a gente precisa pra viver? É isso. Obrigada, Marisette. Vitória, não sei se a Vitória tem alguma pergunta, questionamento, eu vou trazendo aqui também do público, Mari. A Alexia, a Pádua, tá perguntando, você destacou como a obra trabalha diferentes temporalidades, e que marcou ela também a presença de diferentes narradoras, que vão e voltam ao longo dos capítulos, se esse é um ponto que a gente poderia explorar. Voltando também um pouquinho, a gente teve uma pergunta do Walter, o Walter Soares, tal qual romance a sua fala nos emociona, acho que isso é, todos nós concordamos. Gostaria de ouvi-lo um pouco mais sobre como pensa, sente o lugar da dimensão estética para a aprendizagem histórica. sobre as temporalidades, eu acho que elas são muito importantes para a gente poder ter realmente uma experiência. Elas são usadas, eu acredito que pelo autor, ele até expressa isso, ele vai construindo esse romance em diferentes momentos, ele não começou pelo começo. então acho que as circunstâncias da escrita desse romance, elas foram solicitando, elas foram chamando para essa outra escrita, para essa antecedência. Como que a gente pode trabalhar essa questão do tempo? eu acredito que justamente na pergunta, no questionamento de que se essa narrativa ela só se, só diz respeito àqueles personagens que viveram, ou se a gente tem essas, se essas situações acontecem. então isso é uma forma de questionar o tempo, o tempo narrado com o tempo histórico, onde você poder trabalhar que há uma temporalidade, será que é do passado a questão da exploração colonial, a formação do latifúndio, e a questão do ir e vir, eu acho que é o tempo sentido, ele é importante também como um elemento de narração em que você consegue ir avante, e voltar, e o sentimento que aquele tempo nos faz, e também a passagem do tempo, qual é o significado da velhice, como que nós chegamos a essa velhice, o que a velhice nos apresenta como possibilidade, como nós tratamos a velhice, como que nós tratamos a infância, quando a gente tem o trabalho da infância, que as crianças são obrigadas a trabalhar, porque as narrativas no Torturado, tem várias situações em que as crianças estão em situação de trabalho, a gente tem que entender também que no campo o conceito de trabalho é outro, ele não é o mesmo que na cidade, então, o que é trabalho, o que é aprendizagem, porque há aquela criança que aprende com os sujeitos, mas tem aquela, isso fica bem marcado no romance, porque na história, porque há um momento da infância de Belonísia e Bibiana em que não há preocupação, elas estão brincando, elas brincam no pátio, elas brincam com os animais, mas há um outro momento em que elas têm um sofrimento físico no trabalho que elas precisam ter para prover a família de recursos financeiros, então é isso também que eu acho que sim, a gente pode trabalhar com essa questão desse tempo, desse tempo sentido, do ir e do vir, do tempo da infância, do tempo da velhice, inclusive a gente atende as questões do ECA e normativas que nós temos no campo da educação de que nós temos que dar conta e trabalhar essas questões são importantes na formação cidadã. A questão da estética eu acho essencial que você pense a história, porque assim, olha, vamos pensar assim, a história que o Itamar narra, ela me dá uma outra leitura da própria história, da narrativa histórica. A partir do momento em que eu leio o romance, eu crio imagens na minha mente, eu vou lendo e imaginando como está acontecendo e eu vou desenhando, porque ele descreve o ambiente, eu vou desenhando. Quando eu encontro a história, eu vou conseguir, qual é a imagem que vem na minha cabeça? Aquela imagem que eu desenhei na leitura do romance. Se eu nunca vi um quilombo, se eu nunca vi um grupo indígena, se eu nunca, enfim, eu acabo, eu acho que o romance nos ajuda a criar essa estética, que é um elemento importante para a própria aprendizagem da história, para estabelecer relações entre o universo conhecido, experienciado, com o universo que eu vou acessar. Porque, digamos que seja alguém que não conheça o contexto é alguém da zona urbana, que nunca teve contato com a fazenda, que não conhece essas... Com a estética da obra, ele consegue olhar de um outro jeito para a história, ela tem outro significado. Então, a leitura de Tortorado me ajuda a ler a história também, a compreender a história, a dar outros significados para a narrativa histórica, escolar, para os textos que eu vou ler nos livros didáticos e nos outros livros que se apresentam. Então, acho que sim, há uma... É uma questão importante, né? Nós precisamos dessa descrição, das cores, para que a gente possa sentir a história como experiência. Não sei se eu respondi, mas eu entendo assim. Não tem muitos estudos sobre estética, não, mas é como eu entendi a estética na relação com o texto. tem questões. Temos mais aqui, esse paredo, o Adriano Lima também, ele pergunta para você, Marisette, poderíamos dizer que a literatura nos permite acessar os mesmos fenômenos criados pela sociedade em tempos e espaços distintos, porém, sem as limitações que o método histórico nos impõe? ele nos permite, sim, acessar vários fenômenos da sociedade em diferentes momentos, mas eu não vejo que a... Eu acho que ele é um complemento, ele não é algo que se contrapõe à história. Eu acho que a história com a narrativa literária, ela nos ajuda, ela se complementa. e, sim, ela tem mais flexão, o próprio Paul Recker vai trabalhar nesse sentido, de que a narrativa nos dá uma liberdade de sentir essa experiência, só que eu não posso entender, como professora do ensino de história, eu vou ler... Eu não vou deixar de trabalhar com a história junto, então, é no sentido de entender que há uma sustentação para a história, há uma referência que eu posso fazer essa história para que a narrativa histórica tenha significado e faça sentido, para que ela seja colorida, para que ela seja experienciada, para que eu consiga imaginar os sujeitos, porque muitas vezes a gente se pergunta, Pombas, eu ensinei, a gente ensinou lá, a gente supõe que ensinou ditadura militar, supõe que ensinou, que disse o que as pessoas passaram na ditadura militar, então, por que que essas pessoas que estudaram essa história, elas reivindicam ditadura militar, onde é que foi que eu errei? O que que eu deixei? Então, talvez, a gente não tenha possibilitado uma experiência do ponto de vista de quem sofreu as consequências da ditadura, e às vezes o filme, o livro, a poesia e a música nos tocam e fazem mais significado para que eu estabeleça relações com a história ensinada, porque eu consigo dar cor, dar sabor, dar cheiro, dar som, dar palavras para as pessoas, elas se tornam humanas, então, eu acho que é no sentido de humanizar a história, de trazer, ela é coisa de gente, de gente, mas não é de gente lá longe, é gente que eu conheço, é gente perto de mim, eu acho que isso nos ajuda a movimentar um pouco, aproximar história e ficção, não é substituir, mas como elas podem colorir, como elas podem dar vida às pessoas que nós contamos lá, das histórias que nós contamos nas aulas de história. muito bom, a gente tem mais um comentário aqui e uma pergunta, a professora Rosiane, que trabalha também com essa questão das narrativas, ela fez o seguinte comentário, nós queremos contar outras histórias, mas seguindo os mesmos padrões narrativos, não é uma equação que possibilite o reconhecimento de outras experiências com o tempo, com o espaço e com as culturas. E aí, deixa eu só procurar aqui, tem uma pergunta da Clara, Mari, qual leitura você faz da simbologia das figuras femininas presentes em toda a construção da narrativa, inclusive nos momentos de ligação entre o sagrado humano Terra? Nossa, a Rosiane que comentou nessa questão de que a gente fica trazendo outras narrativas, mas da mesma lógica, mesmo enquadramento, não pode ser diferente, tem que ser história, não pode ser narrativa, então a gente está negando, silenciando, invisibilizando, ah não, narrativa indígena é um mito, é uma lenda, então a gente traz a lenda e não é história, aí não serve, então é isso, Rosiane, concordo com você, a gente fica querendo encaixar, mas não dá mais para encaixar, tem que romper, chegou a hora da gente romper com isso, já vimos que a gente foi tentando encaixar e não deu certo, deu no que deu, essa questão que a Lara coloca, a relação, a questão da mulher, terra, humano, é muito forte, eu não sei nem se eu consigo dizer em palavras, principalmente um dos episódios que a Lara leu, que é o último episódio, em que aparece essa questão muito forte, eu não vou dizer porque senão não vão ler o livro, mas tem uma relação da terra com o útero, eu acredito que é essa questão do útero mesmo, dessa maternidade, e do espiritual também, muito forte, tanto com, Bibiana se manifesta na sua maternidade, ela pare, ela tem filhos, e a Belu, Belu, Beluísa, é Beluísa, Bibiana e Beluísa, é uma, Belonísa, Belonísa, é isso, a Belonísa, a Belonísa, é uma outra relação que ela vai estabelecer desde o momento que ela, ela acolhe a Maria, Maria, ela acolhe a Maria, que é uma, uma personagem, a Maria Caboca, quando ela acolhe a Maria Caboca, que sofre violência contra a mulher, e ela acolhe a Maria Caboca, e depois ela, ela encontra, ela ajuda a Maria Caboca em outras situações de violência, ela assume ali também um lugar diferenciado na narrativa, eu penso assim que ela meio que, ela se apaixona de certa maneira pela Maria Caboca, e tem todo um feminino na Maria Caboca, de ela fazer, ela fez tranças no cabelo da Belonísa, e isso tem um significado muito importante nessa questão da mulher com a mulher, desse cuidado de uma com a outra, muito diferente, muito forte também, as reflexões que a Belonísa faz a partir dessa relação que ela tem com a Maria Caboca, e do sofrimento que a Maria Caboca passa, e que muitas mulheres passam, nessa dependência econômica, financeira, e afetiva perspectiva de um homem, do homem provedor, o homem violento, a quem a mulher tem que servir, então as reflexões que ela faz e a decisão dela seguir sozinha, acho que ela revela muito dessa força espiritual da mulher, e o próprio Itamar fala numa entrevista que, assim como também no resto de mundo, se vocês assistirem, vocês vão ver, as mulheres sustentam essa sociedade, são elas o esteio de sustentação, e eu não estou falando de sustentação econômica só, no caso dessas mulheres que estão nesse Brasil profundo, é a sustentação da alma mesmo, de uma comunidade, elas sustentam na força que elas têm, que é uma força que está ligada, muito ligada à questão da cosmovisão que elas constroem, do que é o mundo e do seu papel no mundo, porque também não é o sentido da mulher coitada, da mulher, é uma mulher que resiste, que inventa formas de existir, porque senão elas já teriam morrido todas, mas elas constroem e constroem uma solidariedade também com as mulheres, e há uma afetividade, um cuidado e entre Belonise e a Bibiana também há esse cuidado enquanto uma fala quando uma precisa falar pela outra, a coisa de que a situação as coloca nessa condição de uma ter que dizer o que a outra pensa, então ali também há uma simbiose do feminino e do místico que está junto, dos encantados que as acompanham, que as ajudam, não que elas digam, mas elas sempre nos dão, isso nos perpassa, essa força que elas têm e que elas constroem, principalmente no silêncio da Belonise. Tem um comentário, Mari da Simone, que fala que exatamente esse sentimento que as catadoras de mangabas do Estado de Sergipe conseguem nos transmitir nas suas falas e que isso é muito emocionante. Bom, Marisette, a gente está caminhando então para o final, acho que uma grande aula de história para todos nós, todos e todas. Eu também queria fechar aqui lembrando que o livro nos fala em diversos momentos sobre as mãos, as mãos que sangram e nós somos seres aqui num processo de se olhar, de se autoconhecer, de transformar e o nosso trabalho, a nossa profissão, o ofício do historiador, o ofício do professor de história é uma grande porta possível para essa transformação, acredito muito nisso. Então, que as nossas mãos, as nossas mentes que sangram, isso tudo possa se transformar em ações, em poesia, acho que fazer da dor poesia é um movimento importante para essa mudança que a gente almeja. Então, queria te agradecer muito por toda a sua leitura minuciosa, os seus estudos na área, a sua fala aqui no encontro de hoje, pelas trocas que a gente teve a oportunidade de fazer até chegar a esse momento da live, do encontro ao vivo. E é isso, agradecer muitíssimo e passo para a vitória para a gente caminhar então para o cerramento e na sequência você também se quiser trazer alguma fala final, alguma reflexão para a gente encerrar. Obrigada. Eu só tenho a agradecer novamente a você, Marisete, a Marcela por nos proporcionar esse momento. Eu queria agradecer muito e a participação de todos e todas também nos comentários. Então, eu também quero agradecer muito. Eu acho que não é por acaso, que nada acontece por acaso. As coisas vão acontecendo quando elas têm que acontecer. E mesmo que vocês não saibam, esse convite me trouxe um reencontro. Um reencontro com o ensino de história e literatura e eu passei a pensar mais porque a minha pesquisa de mestrado tratou disso e depois eu fui por outros caminhos e vocês me possibilitaram esse reencontro. Então, foi especial e eu quero agradecer muito essa possibilidade e desejo que a gente tenha pela frente muita força. Os encantados nos ajudem, que todas as Marias possam nos habitar e que a gente possa continuar construindo outras histórias e também narrando outras histórias e que a gente seja justo, que a gente também possibilite que aqueles que não possam falar falem e que a gente construa canais para que isso aconteça. Então, muito obrigada a todos que assistiram, um monte de pessoas queridas e obrigada pela oportunidade. De novo, Vitória e Marcela, contem comigo para aquilo que precisar. Obrigada. Bom, muito obrigada e boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa noite.